Eu sou Renata Caça, advogada de imigração, agora em versão international, na Band Internacional, no programa Conexão e Migração USA, toda terça-feira, antes do Jornal da Band. Espero você para falar do sonho de morar nos Estados Unidos. Olá, você que me conhece há tantos anos, sempre trazendo as melhores oportunidades de Toyora, gostaria de dizer que estou aqui na Urenic Toyora, em Coconut Creek. Venha ou ligue hoje mesmo e vamos garantir o seu melhor negócio. Não existe nada mais conectado à vida nos Estados Unidos do que ganhar em dólar e pagar imposto. E é por isso que o meu convidado de hoje aqui no Conexão e Migração USA é o Léo Rezende, fundador da Leader & Associates. A gente vai bater um papo super interessante a respeito de tributação, a respeito de capacitação profissional. Vai ser tão bom que eu suspeito que eu vou ter que convidar o Léo para participar novamente aqui. Fica ligado que no próximo bloco, sou Renata Caça, advogada de imigração, aqui no Conexão e Migração USA, na Band Internacional. Te espero no próximo bloco. Se você não anda, não sai do lugar. E sem sair do lugar, não atinge seus objetivos. Por isso, criamos uma agência especializada em finanças para brasileiros nos Estados Unidos. Achavam que íamos tropeçar. Diziam, por que brasileiros se o dinheiro está com os americanos? Mas esse era o caminho, ajudar pessoas como você a prosperar aqui na América. E hoje, somos uma das maiores agências financeiras do país. Com a nossa ajuda, seu dinheiro pode ir mais longe. E você pode construir a sua liberdade financeira aqui nos Estados Unidos. Olá, você que me conhece há tantos anos, sempre trazendo as melhores oportunidades Toyora, gostaria de dizer que estou aqui na Urenic Toyora, em Coconut Creek. Venha ou ligue hoje mesmo e vamos garantir o seu melhor negócio. Olá, meu nome é Júlio Silva, sou especialista em financiamentos imobiliários aqui nos Estados Unidos. Já estou no mercado há 17 anos e faço parte do time da Cross Country Mortgage, um dos maiores bancos de financiamento nos Estados Unidos. Buscamos sempre oferecer o melhor serviço e as melhores condições do mercado. Entre em contato conosco e juntos vamos realizar o seu sonho de viver ou investir aqui na América. Olá, me chamo Laís, sou consultora de cirurgia plástica e estou aqui para falar um pouco sobre como posso te ajudar a realizar esse desejo. Hoje, estatísticas mostram que Miami, no sul da Flórida, é chamada a capital da cirurgia plástica devido à quantidade de procuras pelos procedimentos, que podem ser desde estéticos, reparadores e que muitas vezes são refeitos por insatisfação nos resultados finais ou até mesmo nos atendimentos. Traga um atendimento inovador e exclusivo, com tradução, fazendo uma análise completa e direcionando você aos médicos mais capacitados para cada procedimento. Realizar um procedimento estético é muito mais do que um sonho, é resgatar ou elevar a sua autoestima, porém sem traumas. E nisso, eu sou especialista e posso te ajudar. Brasileiros em América, conheça as recomendações da Vanessa, os melhores estabelecimentos comerciais de brasileiros nos Estados Unidos. Assista todos os dias durante toda a programação da Band Internacional. Eu sou o Leonardo Rezende, CPA e CEO da Leader Associates. Nós somos uma consultoria de negócios especializada em contabilidade e assessoria fiscal. Oferecemos diferenciais que dão 100% de segurança aos nossos clientes desde 2016. Temos especialistas em tributação doméstica e internacional. Nossos profissionais obtêm as certificações de mais alto escalão da indústria financeira, incluindo a de Certified Public Accounted, o CPA. Falamos português, inglês e espanhol para lhe atender de forma personalizada. Renove seu modelo de negócio usando nossos serviços de consultoria. Entre em contato conosco e viva a experiência de ter consultores proativos ao seu lado. No programa de hoje eu bato um papo com o Léo Rezende. O meu convidado é CPA. Léo, o que é ser CPA? CPA é um Certified Public Accountant, um contador público certificado aqui nos Estados Unidos. É uma licença estadual para profissionais no ramo de contabilidade. a maior designação no ramo contábil aqui nos Estados Unidos. Tem vários requisitos, entre eles a parte educacional, né? Faculdade, mestrado, a parte de experiência comprovada. Você tem que trabalhar sobre a responsabilidade de outro CPA. E também tem que passar no exame de insuficiência chamado CPA Exam, que testa vários conceitos aí contábeis, financeiros e empresariais. Eu não sei você, mas quando eu fiz o BAR, que é a B americana, eu perdi 50% do meu cabelo, que eu quase enlouqueci. Como é que foi a sua experiência de passar por esse crivo profissional que faz toda a diferença? A experiência é fantástica, mas o respaldo acadêmico e de licença tem um peso sem sombra de dúvida, você não concorda? Olha, dizem que a taxa de mortalidade pós-exame é parecida do BAR com CPA Exam. Você sabe que o que mais comete suicídio é o dentista, né? Então a gente ainda está se salvando aí. Mas com certeza foi um momento muito importante para a minha carreira. Eu acho que ter a certificação de CPA foi algo que foi um divisor de águas para mim, mas com certeza foi algo muito difícil, né? Como todos os testes de exames de insuficiência, é um teste que você tem que passar quatro partes em 18 meses. Quando você não faz isso, você vai perdendo os mais antigos. Então tem esse nível de pressão, é um teste que requer muito estudo, né? Mas graças a Deus consegui passar, não passei todos de primeira, eu acho que é muito difícil passar todos de primeira, mas consegui finalizar o teste dentro dos 18 meses aí, que me capacitou para estar mais bem equipado no mercado de trabalho aqui. E você tem a sua empresa, né? A Leader & Associates. E a sua empresa aqui nos Estados Unidos se dedica a dar um respaldo contábil e tributário para brasileiros, na verdade, para indivíduos, para empresários, que estão vindo para os Estados Unidos, que vão ter algum ponto de contato que vai gerar uma responsabilidade tributária, ou seja, que vai ter que pagar imposto. Qual é a nossa máxima? O homem nasce, morre e paga imposto nos Estados Unidos. Quem hoje é o... Qual é o perfil do brasileiro, porque a gente está aqui na Band Internacional falando, para brasileiros no mundo todo, qual é o perfil do brasileiro que tem vindo e investido nos Estados Unidos e, por consequência, precisa de serviços como o seu? Olha, eu já estou aqui nos Estados Unidos há 21 anos, então... Você tem 15 anos. Cheguei aqui novinho. E percebi que houve, sim, uma mudança do perfil do brasileiro que veio para os Estados Unidos. Quando eu e minha família, nós chegamos aqui, era um perfil mais do pessoal trabalhador que vinha aqui para poder estar ingressando em trabalho de construção, de limpeza. Hoje ainda tem, mas de uns anos para cá, eu tenho percebido que, principalmente aqui no sul da Flórida, onde nós estamos, acho que os Estados Unidos é um país bem grande, tem culturas diferentes da nossa própria comunidade aqui, mas eu diria que, principalmente, que no sul da Flórida, o perfil do brasileiro que tem vindo, ele tem vindo um pouco mais qualificado, o pessoal já com educação mais formal, de graduado, que, às vezes, já teve um negócio lá no Brasil e está vindo para cá. É um profissional que, muitas vezes, já está buscando uma assessoria imigratória antes de vir para cá, que é muito bom. Nós recomendamos também, e tenho certeza que você também, sim. Mas, com certeza, é um perfil um pouco diferente e nós temos visto isso em prática nos empreendedores, nos empresários que estão vindo para cá para os Estados Unidos. Mas eu acho que ainda há um mistério de que, ah, eu vou aos Estados Unidos e eu vou ter um imóvel nos Estados Unidos, mas eu vou usar esse imóvel como casa de férias, eu não preciso de me preocupar, não preciso ter uma preocupação com tributação. Isso é correto, Léo? Olha, os Estados Unidos tributam diferente quem é residente fiscal aqui e quem não é residente fiscal aqui. E o que faz uma pessoa ser residente fiscal nos Estados Unidos? Ótima pergunta. Uma pessoa pode adquirir o status de residente fiscal de algumas formas. A primeira dela é quando ela adquire o Green Card, que é a residência permanente aqui nos Estados Unidos. Uma segunda forma é quando ele adquire a cidadania. Então, qualquer americano, mesmo se ele nasceu aqui e se mudou fora dos Estados Unidos, ele é um residente fiscal para sempre. E a terceira forma é se ele ultrapassar um certo número de dias aqui nos Estados Unidos, presente, né? Que é o Substantial Presence Test. É um teste que leva em consideração os últimos três anos e quantos dias que essa pessoa passou aqui. E se ultrapassar 183 dias, tem um cálculo que é feito, ela já é considerada um residente fiscal aqui. Ela, sendo um residente fiscal americano, ela tem a obrigação de declarar o seu rendimento global aqui nos Estados Unidos. Então, se a pessoa está aqui, ela pode estar sem visto, ela pode estar ilegal, ou ela pode estar com visto de turista. Se ela ultrapassar esse número de dias aqui nos Estados Unidos, ela já é um residente fiscal. Se ela tem renda lá no Brasil, ela tem que estar declarando aqui nos Estados Unidos. Claro que o imposto que ela paga no exterior entra como crédito aqui, muitas vezes não há um imposto adicional, mas tem que ser declarado. Então, as obrigações que esse indivíduo tem, a partir do momento que ele se torna um residente fiscal aqui, são as mesmas de um cidadão americano. Para aquele que não é residente, aqueles que não ultrapassam o número de dias aqui, não tem green card, ele só tem a obrigação de declarar para os Estados Unidos os rendimentos que ele tem aqui. Se ele tem um imóvel, esse imóvel não está sendo alugado, não há renda para declarar. Agora, se é um imóvel que está sendo alugado aqui nos Estados Unidos, sim, tem que estar declarando aqui. É interessante a gente falar isso, porque quando você explicou a questão do Substantial Presence Test, eu percebo que vários dos brasileiros que querem morar nos Estados Unidos não se atém à questão tributária, até que já estão morando aqui. Eu já tive circunstâncias, aonde eu fui consultada por grandes artistas, atletas, e a minha recomendação foi, até você estar pronto a ganhar dinheiro nos Estados Unidos, que vá substituir a sua receita no Brasil, não faça o seu grincar. Por quê? Para que você vai pagar imposto, em alguns casos, adicional de um lugar que você não vai derivar os benefícios? Sim. Então, se você vai morar menos de 119 dias nos Estados Unidos, na minha opinião, não tem por que fazer um processo de grincar e expor esse cliente a uma tributação. O que você acha disso? Olha, eu já tive clientes que passaram por um processo imigratório longo, pegou o grincar, super feliz, depois veio consultar com a gente, foi entender as responsabilidades fiscais e decidiu perder o grincar, ou deixar de lado. Tive vários. Isso acontece mais frequentemente do que nós ficamos sabendo. Então, assim, é muito importante, para aquele que hoje não está nos Estados Unidos, e tem planos de vir para cá, a primeira coisa que eu falo, consulte um advogado. Segunda coisa, faça um planejamento tributário pré-imigratório. Eu falo o contrário, eu jogo a bucha para vocês. A gente trabalha junto. Eu acho que é muito importante essa pessoa estar consultando tanto um advogado de imigração e também com um CPA, um tributarista, especializado nessa área internacional. Porque esse planejamento vai sim estar economizando dinheiro aqui nos Estados Unidos. Sem dúvida. Até bem porque você tem até o momento que você recebe o seu grincar para concluir o seu planejamento tributário. É claro, hoje, a gente está gravando esse programa em 2022, em 2023, a situação cambial, quem é muito rico no Brasil está semi-rico nos Estados Unidos. Se a situação cambial se corrigir, e a gente voltar a um câmbio de um dólar, dois reais, vamos colocar, de quando o brasileiro era feliz e não sabia, a situação de exposição tributária dele vai ser astronômica. Então, você tem que fazer esse planejamento antes de vir, antes de decidir. Porque eu ouço muito uma dificuldade de quem conseguiu ter um sucesso profissional no Brasil, empresarial, em ater o mesmo nível de sucesso nos Estados Unidos. Sem dúvida. Isso é muito comum. As pessoas têm sucesso lá no Brasil. Vem para cá. Claro, muitas das vezes, as pessoas, sim, conseguem ter um certo nível de sucesso aqui também. Mas é muito difícil. Você está recomeçando. Você tem que aprender uma nova cultura. A parte empresarial também. É outro país. São outras normas. São outras práticas que a pessoa precisa aprender. Então, assim, é muito difícil, mesmo para o empreendedor de sucesso no Brasil, ter sucesso aqui. Pode, sim. Ele pode estar bem mais preparado do que se ele não tivesse sucesso lá. Mas é difícil se acostumar. E take a step back. Nós falamos aqui. Vamos dar um passo para trás para você se preparar, estudar. É muito importante você estudar. Está sempre aprendendo para você ter sucesso aqui nos Estados Unidos também. Eu acredito que... Eu brinco que os Estados Unidos é o lugar onde você coloca a sandalinha da humildade. Porque você precisa sempre partir de um ponto do não sei. Preciso procurar a ajuda. E dentro dessa questão da internacionalização e de abrir um negócio e de se internacionalizar como pessoa, como um centro gerador de receita, entra a questão da sua formação. Porque eu vejo muito hoje... Sou consultor em direito. Não existe faculdade de consultoria em direito. Ou você é advogado ou você não é. E dentro do seu ramo, inclusive, eu, quando comecei a fazer faculdade aqui, que o direito você tem que fazer um... Na verdade, eles chamam de doutorado, mas não é. Mas quase um mestrado, uma profissionalização. Eu comecei estudando contabilidade. Falei, eu vou ser CPA. Falei, quando eu tive que fazer o meu primeiro cost center accounting, falei, mas eu não quero ser isso aqui. Nem esquece. Nem que a vaca tussa em braile. Eu quero fazer isso. Eu tenho um respeito incrível, porque o IRS é o cobrador mais capacitado a executar a dívida dele no mundo. Sim. E ele vai cobrar em qualquer lugar do mundo. Então, você quer ter uma pessoa... Você quer ter um profissional do seu lado que vai evitar o problema. Sim. Então, por que trabalhar com um CPA? Faz diferença trabalhar com um CPA ou com qualquer João na rua que faz uma preparação tributária? Como que eu seleciono? Eu sou um cara de alto nível, de alto poder aquisitivo no Brasil. Estou vindo para os Estados Unidos. Eu devo escolher um CPA? O que quer dizer isso? Quais são as implicações diárias disso para quem está assistindo a gente? Olha, eu acho que um CPA ele vai estar te passando uma tranquilidade de que a informação que ele está te dizendo ela é uma informação correta ou a melhor opção para você. É uma tranquilidade. É um seguro que você está contratando. Por quê? Aqui nos Estados Unidos, para você estar preparando um imposto de renda para um outro indivíduo ou para uma outra empresa, você é um preparador de imposto de renda, você não precisa ser um contador. Você não precisa ter ido para a faculdade, você não precisa entender as normas contábeis. Basta você registrar junto à Receita Federal para você ser um preparador de imposto de renda. Claro, tem muitas pessoas que não são CPAs que entendem. Da mesma forma que no ramo de advocacia, pode ser que tenha paralegos, que às vezes tem mais experiência do que um próprio advogado. Pode ser que sim. Mas isso não quer dizer que é o melhor profissional para aquele indivíduo. Eu acho que... Eu não sei se você já leu um livro chamado IMET. E no livro IMET ele fala que você tem três tipos de profissional. Já li esse livro. Eu acho importante a gente falar disso porque quando a gente... Eu acho que dentro do seu ramo e dentro do meu ramo, essa questão do... Ah, você só vai preencher um formulário. O formulário, ele é uma síntese da lei. Ele não é a lei. Então, não é o preencher o formulário. Eu, pessoalmente, não estudei no avianço para preencher o formulário. Tenho certeza que você não fez quatro provas em 18 meses para preencher o formulário. Você estudou para entender o que acarreta as informações. Quais são as consequências das informações que você coloca naquele formulário. E isso faz toda a diferença. Sem dúvida. Sem dúvida. E no meu ramo também, quando você tem uma licença, existem certos requerimentos que você tem que cumprir anualmente. Sim. Inclusive, responsabilidade profissional. Sem dúvida. Responsabilidade. Então, quando eu, como CPA, estou cuidando de uma contabilidade ou de um imposto de renda de um cliente, eu estou assinando, eu estou colocando em jogo a minha licença, uma licença que eu estudei para ela, eu tive que passar para o teste para poder ter ela. Então, assim, eu não vou colocar o cliente numa fria porque o meu... Não vale a pena. Não vale a pena. Entende? Então, assim, o cliente, quando ele está contratando um CPA, ele tem essa tranquilidade, esse peace of mind de que ele... E se tiver algum problema, ele vai ter um profissional ali para poder respaldar ele, para poder argumentar perante a corte, alguém que pode estar representando ele. O que mais acontece é a pessoa contratar um preparador de imposto de renda e, às vezes, dar algum problema. Quando chega a carta do IRS, o preparador fala, não, agora você tem que estar buscando um CPA ou um EA para poder estar te representando porque eu não tenho autoridade para isso. Então, por que não já contratar alguém que já de cara já vai poder estar te auxiliando nisso, entende? Tem a questão também da educação contínua, né? As leis tributárias, as leis contábeis estão sempre mudando, assim como leis de imigração também. Então, é importante você estar contratando um profissional que parte da licença dele, ele é obrigado a anualmente ter educação contínua. Tem que fazer 80 horas a cada dois anos de educação contínua. Tem que estar sempre buscando aperfeiçoar, estar aprendendo as novas leis. Isso, com certeza, traz uma tranquilidade maior para o nosso cliente. Olha, o Léo vai ficar comigo aqui para o próximo bloco onde a gente vai responder a perguntas de seguidores, de telespectadores que mandaram aqui para o Conexão Imigração USA, mas eu já vou ter que fazer um convite para o Léo voltar a um próximo programa aqui porque eu quero que o Léo bata um papo com a gente a respeito de uma outra empresa que ele não dorme. Se ele faz imposto, ele está em todos os cursos de CLI, super antenado com as mudanças tributárias aqui nos Estados Unidos, mas ele tem uma outra iniciativa que é fantástica e eu quero que ele fale a respeito disso num outro programa. Você volta, Léo? Eu volto. Ah, então tá bom. Então, no próximo bloco, Léo Rezende, que é CPA e fundador da Leader & Associates, respondendo a perguntas aqui comigo no Conexão Imigração USA. Fica ligado, aí a gente já volta. Se você não anda, não sai do lugar. E sem sair do lugar, não atinge seus objetivos. Por isso, criamos uma agência especializada em finanças para brasileiros nos Estados Unidos. Achavam que íamos tropeçar. Diziam, por que brasileiros se o dinheiro está com os americanos? Mas esse era o caminho, ajudar pessoas como você a prosperar aqui na América. E hoje, somos uma das maiores agências financeiras do país. Com a nossa ajuda, seu dinheiro pode ir mais longe e você pode construir a sua liberdade financeira aqui nos Estados Unidos. Olá, meu nome é Júlio Silva, sou especialista em financiamentos imobiliários aqui nos Estados Unidos. Já estou no mercado há 17 anos e faço parte do time da Cross Country Mortgage, um dos maiores bancos de financiamento nos Estados Unidos. Buscamos sempre oferecer o melhor serviço e as melhores condições do mercado. Entre em contato conosco e juntos vamos realizar o seu sonho de viver ou investir aqui na América. Eu sou o Leonardo Rezende, CPA e CEO da Leader Associates. Nós somos uma consultoria de negócios especializada em contabilidade e assessoria fiscal. Oferecemos diferenciais que dão 100% de segurança aos nossos clientes desde 2016. Temos especialistas em tributação doméstica e internacional. Nossos profissionais obtêm as certificações de mais alto escalão da indústria financeira, incluindo a de Certified Public Accounted, o CPA. Falamos português, inglês e espanhol para lhe atender de forma personalizada. Renove seu modelo de negócio usando o nosso serviço de consultoria. Entre em contato conosco e viva a experiência de ter consultores proativos ao seu lado. Conheça os produtos Tedeu. Queremos levar ainda mais praticidade e sabor com gostinho do Brasil para sua mesa. Além de uma pitada adicional de muito amor e do verdadeiro sabor brasileiro. Produtos Tedeu você encontra nas principais lojas brasileiras e latinas em todos os Estados Unidos. Você está cansado da sua empresa estar sempre no vermelho? Então conheça a Conex Pros. Aqui nós cuidamos das suas finanças, criamos estratégias financeiras para aumentar o seu lucro e garantimos que a sua empresa terá uma estrutura financeira completa até o seu dispor para que você possa tomar as melhores decisões financeiras possíveis. Enquanto você cuida do que é importante, nós cuidamos do resto. Está esperando o que para alavancar o seu business? Entre em contato conosco agora mesmo e comece a cuidar das suas finanças hoje. Olá, você que me conhece há tantos anos sempre trazendo as melhores oportunidades de Toyora, gostaria de dizer que estou aqui na Urenic Toyora em Coconut Creek. Venha ou ligue hoje mesmo e vamos garantir o seu melhor negócio. The Best of Brazilian Cuisine for over 10 years, the new Picanha Brazil in Margate offers the best taste of Brazil in the United States. Serving authentic Brazilian cocktails, several different blends of salads, traditional, special cuts of meat and irresistible desserts. Come to join us at the new Picanha Brazil and satisfy your Brazilian food craving. O Léo Rezende está aqui, que é CPA e fundador da Leader & Associates e eu vou aproveitar para despejar perguntas tributárias e migratórias em cima dele porque ele é o especialista nessa área mas ele também tem uma pergunta que foi enviada para os seguidores aqui, telespectadores do Conexão Imigração USA. Léo, pergunta de hoje veio da Silvia. Já declaro imposto no Brasil? Eu vou ter que declarar duas vezes esses rendimentos que eu tenho no Brasil depois que eu ganhar o Green Card e vier morar nos Estados Unidos? Olha, essa é uma pergunta muito recorrente no nosso escritório. A partir do momento que a Silvia adquiriu o Green Card ela vai se tornar uma residente fiscal aqui nos Estados Unidos. Então ela sim vai ter a obrigação de estar declarando a renda que ela tem não somente no Brasil mas no mundo todo aqui nos Estados Unidos. Nós vamos declarar a renda dela ela possivelmente já pagou imposto para o governo brasileiro. O bom é que esse imposto que ela já pagou para o governo brasileiro vai estar entrando como crédito aqui na declaração dela americana. Em teoria ela só teria que pagar imposto para o governo americano sobre essa renda lá se o Brasil cobrou menos do que os Estados Unidos cobra. Muitas vezes não acontece. Muita gente deixa de fazer a coisa correta de estar declarando com medo de ter que pagar imposto mas é muito importante ressaltar que se ela já pagou imposto no Brasil ela declara isso como crédito que muitas vezes não há um imposto adicional a pagar. Isso aí. E Léo você tem uma pergunta de um dos seguidores para mim também. Tem um seguidor o Matias ele solicitou o Whiting Number dele que é um número para você estar declarando renda aqui nos Estados Unidos quando você não consegue adquirir o Social Security Number. A dúvida do Matias é se isso lá na frente pode causar algum problema para ele na questão imigratória. Isso acontece? Essa é uma pergunta interessante porque eu já estou nos Estados Unidos há 20 anos. na minha época a gente tirava o Tax ID e falar as pessoas faziam o que era o Social Silvio Santos você já deve ter ouvido essa né que era tirar o 9 do Tax ID e botar um 0 na frente você criar um crédito isso não existe porque se você está utilizando um número criativo de Tax ID ou de o Social Security isso daí pode ser considerado um roubo de identidade que é um crime federal. se você tem um Tax ID você não está cometendo nenhuma violação em ter o Tax ID porque existem fontes de renda que são tributáveis mas que não tem nada a ver com uma atividade que é em violação do seu status imigratório como por exemplo se você tem um imóvel de aluguel e esse imóvel gera uma receita você vai ter que declarar um imposto você vai obter um Tax ID agora se você tem um Tax ID Number e você está declarando receita de trabalho isso pode sim criar um problema aonde? eu vejo muita gente Léo que coloca nos documentos de trabalho que é cidadão americano e isso é um obstáculo permanente e perpétuo se você apresentar para qualquer órgão para qualquer organização numa conversa você falar que você é um cidadão americano e você não é você está proibido de receber um benefício imigratório para sempre é imperdoável então quando você estiver utilizando o Tax ID Number o problema não é a utilização dele é como ele está sendo utilizado em que âmbito e sob que representação foi bacana demais conversar com o Léo Rezende da Leader and Associates CPA que é um profissional da área tributária eu já convidei ele para outro programa e eu espero você conectado aqui no Conexão Imigração USA toda terça-feira na Band Internacional antes do Jornal da Band até o próximo programa do Jornal da Band